Se Fernando está pedindo, o Mourão é nosso plano Não vou cantar me exibindo, mas pra você veterano Fernando é quem tem cartaz, mas quer ver quem canta mais Se é José ou Luciano Você hoje entra no cano e deu-lhe pegar, não me empata O cantador Luciano só é bom pra ser em mata Como o Fernando mandou, mas consciente eu estou de lhe cortar na chibata Você não é diplomata pra me rasgar meu pacote E hoje é que ninguém empata, deu-lhe pisar no seu cangote Fernando quer ver seu tombo, pois pode baixar no lombo que eu vou cortar no chicote Eu acho você fracote como o André Vitorino Você não é mais pichote, mas apanha igual menino Você não vem com a mãe, nem que hoje você é a mãe, nem não volta como assassino Você não é virgulino e não sabe brigar também Mas eu sou um nordestino e tenho bagagem de um trem Tem poeta fraco e forte do Rio Grande do norte, esse é o pior que tem Mas você não canta bem e por que que vem com devassa Você é minha terra, vem pra banhar na minha praça Nem tudo aquele condeno, pra repente ele é pequeno O sol é grande na cachaça Você só fala em cachaça e eu falo de cantoria Mas hoje você não passa nessa minha rodovia Cachaça só dá cadeia, mal cantador leva peia Quando vem pra água fria Você não tem garantia de me bater no festim Esta sua cantoria tá gelada para o fim Eu pegava uma sacola e ia pedir esmola Se eu cantasse pouco assim Você disse que sou ruim e que vai meter na chibata Mas você está no fim do jeito de um vira-lata A terra já tá molhada, eu vou lhe dar uma inchada Pra você plantar batata Sabóia que não empata, deu hoje desce-lhe a mão Vou rasgar sua gravata e tomar o seu cinturão Você vai derramar pranto que quem canta do seu tanto Não serve pra profissão Eu pensava que o morão fosse melhor pra o senhor Mas você não tem rojão de insultar um cantador Eu fiz sua propaganda e eu canto da sua banda Pra lhe fazer um favor